Muito bem amigos da TV Planalto, bem-vindo ao programa Caminhos da Fé, na cobertura da procissão de Corpus Christi da paróquia Nossa Senhora da Abadia. Esquadro Decorações, Móveis, Carrocerias e Abertura em Geral, Avenida Dorvalino dos Santos, número 2334 no centro. Telefones 3272-5174. Um dos momentos mais marcantes para os católicos é a procissão de Corpus Christi. A procissão de Corpus Christi reúne toda a comunidade, todos os movimentos e também escolas e organizações do município na confecção do tapete, símbolo de unidade e também onde Jesus Cristo está no meio do povo. Em Corpus Christi, esse ano, a missa foi realizada às 9 horas da manhã, mas antes, às 4 da manhã, já estava fechada a rua para a confecção do tapete. Quando foi por volta das 5 e meia da manhã, grande parte da comunidade também já estava confeccionando o tapete. O tapete foi feito com várias mãos. Nós conversamos aí com o Frei Sérgio, ele falou um pouco da importância do Corpus Christi. Vamos ver? O tapete sempre foi uma manifestação da fé cristã em relação a Jesus Cristo, de modo especial com o seu sagrado corpo e sangue. A comunidade humana descobriu que em Jesus Cristo, quando ele se dá em corpo e sangue, se torna um dos maiores presentes da parte de Deus para com a pessoa humana. E quem consegue compreender, viver a fé neste mistério, com certeza vai viver com uma alegria extrema. Se você observar todos aqueles que estão fazendo a confecção do tapete, eles manifestam uma grande alegria, apesar da temperatura um pouco baixa, mas a alegria de estar junto, de ajudando, construindo uma parte do reino de Deus. Por volta das 7 e meia da manhã, foi oferecido um café da manhã para toda a comunidade que aqui esteve fazendo o seu tapete. Nós conversamos com a Alane, que é coordenadora da Pastoral da Saúde, que é onde ficou responsável por fazer o café da manhã. Vamos conferir? Nós nos sentimos no caminho de Cristo, que hoje é o corpo presente, o corpo e o sangue de Cristo que nós comemoramos. Então a gente se sente satisfeito, alegre, podendo contribuir, alimentar. Até não é uma alimentação, é uma partilha, o exemplo de Jesus, partilhar o que nós temos de bom com as pessoas, a saúde, como as meninas falaram aqui, o pão. Então é muito gratificante, é paz para todas nós e para quem está desde as 4 da manhã trabalhando nos tapetes e mesmo quem chegou muito cedinho aqui na cozinha, é muito bom. E aí você, vamos rolar e ver como é que foi esse momento de partilha do pão? Nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mais livrarem-nos do mal. Depois da missa, houve a procissão, a benção do Santíssimo para a comunidade e toda a cidade. Vamos acompanhar? Música 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 Nessa expressão de amor que refere a nossa Pílpia e a nossa Câmara. E cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Muito bem amigos, essa foi a cobertura do programa Caminhos da Fé, aqui no encerramento do Tempo Pascal com o Corpus Christi. Agora começa o Tempo Comum. E você pode acompanhar toda a programação na TV Planalto. Um grande abraço.